É, as aulas estão voltando, viu? Sejam elas online ou presencial. E o seu material escolar está aqui no Casa Tudo. Agendas, cadernos, mochilas, uma linha completa para começar 2021 com tudo o que você precisa para garantir o melhor desempenho nos estudos. E o melhor, tudo em 10 vezes, sem juros, na loja ou no site. E o melhor, tudo em 10 vezes, sem juros, na loja ou no site.